Olá pessoal do canal, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje eu vou te ensinar como que você compra a moeda XDC A moeda XDC eu só encontrei nesse site, KuCoin Tem em outras corretoras, mas eu prefiro comprar na KuCoin Se você não sabe como se cadastrar na KuCoin Tem um vídeo aqui no canal mostrando como se cadastrar no KuCoin É bem fácil, tá? Então vamos para o vídeo como que a gente compra a moeda XDC Então pessoal, primeiro de tudo você tem que fazer seu cadastro aqui Tem que ter o SDT aqui, né? E é nessa hora que eu vou mostrar para vocês como que a gente vai mandar o SDT para cá Então agora vamos mandar o SDT para a KuCoin Vou clicar aqui em ativos, clico aqui Aqui nessa tela você já vem aqui em depósito Aqui pergunta qual moeda você quer depositar Vou colocar o SDT Conta principal E vou colocar a rede da Tron Aqui apareceu o código da carteira Vou copiar E o próximo passo eu vou lá na minha corretora Binance Se você também não sabe como se cadastrar na Binance Tem vídeo aqui no canal mostrando Eu gosto de mandar reais aqui para Binance Converto para o SDT E daqui da Binance eu mando para qualquer lugar Então eu vou estar mandando agora o SDT lá para KuCoin Pela Binance Venho aqui em carteira Fiat Spot Mas para isso primeiro você tem que ter depositado reais aqui na Binance Convertido para o SDT E aí você pode mandar para qualquer lugar Aqui tem o SDT aqui 946 USDTs Eu vou aqui agora vou clicar aqui em saque Aqui vou colocar aqui no endereço o endereço da KuCoin Aqui ela já selecionou a rede da Tron Está perguntando quanto que eu quero mandar Vou mandar 50 dólares Pronto aqui Cobra 1 de taxa né Dá 250 reais em média Aí eu vou aqui e clico em saque Continuar Aqui ele vai enviar os dois códigos Prontinho Já fiz aqui o saque Agora é só aguardar cair lá na KuCoin Já foi confirmado Agora vamos na KuCoin Vamos atualizar Então pessoal Já caiu meu saldo aqui Só que tem um detalhe aqui na KuCoin Para você poder comprar Você tem que mandar O seu saldo da conta principal Para a conta de moedas Como que faz isso? Você clica aqui em transferir Aqui ó Você vai clicar nessa setinha Para mudar Que você quer transferir da conta principal Para a conta de moedas Aqui já aparece o montante Eu já marco aqui E clico em confirmar Agora a gente já tem saldo Na conta de moedas Próximo passo Vamos clicar aqui em negociação Negociação spot Vamos aguardar Vou escolher aqui ó A moeda que eu quero comprar Que no caso agora é a XDC Clico aqui ó Se não estiver aparecendo aqui Você pesquisa por essa moeda XDC ó Se não você clica aqui ó Para colocar a XDC ó XDC Aí ela aparece aqui ó Você pode comprar ela com o Ethereum E com o SDT No caso eu vou comprar com o SDT Pronto já está aqui Tudo certinho Agora Aqui é o book De livro de ordens né Aqui é o de compras E aqui são as negociações Olha o valor dela aqui No dia 16 do 6 de 2021 Ela está 0.0542 Dólares Está aqui o meu saldo E agora eu vou vir nessa parte aqui Que é a parte de comprar Eu vou comprar pessoal Para ser mais rápido Na ordem de mercado tá Vou marcar aqui 100% Que é tudo que eu tenho E clico em comprar XDC Olha só Falhou A colocação da ordem Mercado de compra Falhou Vamos ver se falhou mesmo Falhou nada Vamos ver aqui Se eu já tenho Se eu clicar aqui em 100% Aparece o meu montante ó Então não tem nada de falho Isso aí foi um bug do site Então pessoal Olha só Agora vamos conferir Para ver Quanto Se é isso mesmo Quanto que eu tenho De XDC Agora Vamos aguardar aqui Carregar Prontinho aqui ó Eu tenho Esse valor aqui Vamos clicar aqui Para a gente ver Mais detalhes E agora pessoal Vocês podem ver aqui ó Que eu tenho Isso aqui De XDC Então pessoal O vídeo de hoje Era esse Para mostrar Como que compra A moeda XDC Eu espero ter ajudado vocês Se você gostou Dá seu like Compartilha esse vídeo Um forte abraço Fiquem com Deus Ah tá E o link Para você se cadastrar Na KuCoin Está na descrição Desse vídeo Um forte abraço Fiquem com Deus E tchau Tchau Fui E tchau